Fala galera do gaming, sejam bem vindos a mais um vídeo aqui do canal E hoje é um vídeo para celebrar uma derrota E é isso mesmo, porque na verdade eu perdi meu save antigo do Gran Turismo E com isso eu perdi tudo que tinha aqui nessa conta Mas hoje a gente vai conferir um atacadão aqui desse game De uma forma bem quick, bem expressa aqui para você não perder nenhum tempinho aqui desse game É um game divertido e curto, se aproveitar E está rolando aqui, o Rubinho aqui do menu principal Primeiro game do Gran Turismo com poucas marcas Mas eu vou mostrar aqui para você o que eu consegui com poucas rodadas Já tenho aqui todas as licenças, não fiz questão de tempo Nada de tempo, nem tudo demais Então aqui tem todos os meus tempos, eu vou fazer mais de 30 horas só em licenças Então vamos lá, aqui está a minha garagem Com vários carros que eu usei aqui Inclusive o primeiraço Suprão aqui E os campeonatos aqui que eu vou passar rapidinho Todos eles concluídos, inclusive esses grandões O track especial aqui, eu vou passar tudo certinho para você nesse vídeo E começando é claro, no primeiro campeonato principal, o GT League Então quais carros eu usei para vencer essas corridas Já te respondo de cara Que para a Sunday Cup eu usei o nosso famoso Supra aqui Tem um vídeo meu aqui do canal falando sobre como conseguir 2 ou 3 mil de crédito em poucas corridas Tem um manual, um passo a passo lá Eu recomendo, eu usei esse carro para vencer o primeiro campeonato O GT League Sunday Cup E a partir dali Eu usei todos os campeonatos da GT Cup Eu usei o nosso maravilhoso GTL Twin Turbo que está rodando aqui Com o método que eu comentei Você consegue facilmente o dinheiro para tornar esse cara aqui No máximo Uma outra D que a gente tem O GTL é uma das ótimas opções para tornar Você consegue esses HPs monstruosos aqui Você facilmente vê se qualquer corrida livre Essa é uma vantagem dele Mas tem outros dois carros aqui que são bem legais para você tornar Que é o Nismo Não, esse O R30 R34, perdão Acho que eu acabei vendendo Vou mostrar para você Mas os três principais carros é o Nismo Que eu te mostrei Toyotinha aqui, o Supra do novo Você consegue comprar esse cara aqui no máximo E o nosso Nissanzinho aqui R33, R34 na outra versão Você consegue pegar esses carros de turnar no máximo Eu prefiro mesmo É o nosso Eclipse Primeira vez que eu joguei e selecionei ele para ser o principal E é isso aí Com esse método eu consegui vencer facilmente Os quatro campeonatos aqui do principal O que me deu acesso àquele evento especial que você viu ali no fundo O GT High Five O GT One Configuração melhor Então já de cara já matei o game aqui só com o GT Dos eventos especiais Eu estou usando o Mitsubishi Deixa eu te mostrar para o 4x4 Japoneses Então já tem três corridas dele aqui Venci Nesses rotas aqui Então tudo que tem esses carros especiais que eu posso usar Eu venci com eles Então eu usei esse bicho em todas essas corridas E aqui vamos lá Faltou O FF e o FR Do famoso FF Frontal né Eu uso Esse carro que eu gosto muito Eclipse GT Tuna ele aqui Que tá azulão Com esse raio de lado Acho que é muito estiloso Super recomendo Ele fica bem Tunado E bem estiloso Melhor que do Braille Uso também o nosso Viperzão Porque ele é FR né Pode ver aqui A estação frontal E traseira Uso ele para vencer Essa FR E esse evento Americano aqui Uso ele também Para vencer Essas modalidades Aqui Mega E normal Que eles exigem Você tem um carro Normal Mas não Não racing Né Um estiloso Inclusive né Essa normal Aqui É uma super dica Que tem naquele vídeo Como isso Né E aí Falta pouco Agora Porque falta Só um evento Para mostrar Para você Que o Lightweight O peso leve Vamos ver Qual carro Eu usei Aqui Esse não Apesar de ser Bem legal Aqui ó Eu gosto bastante Dos carrasamentos Sub-lixo Dos anos 90 Então GTO Ele tem certeza Live Fumadinho Então Fica bem louco E com isso Eu fechei Aqui os eventos Especiais O game Tem aqui Umas outras Corridas No time trial Para você testar Todas as corridas Ou elas Na versão invertida Para você praticar Tem umas corridinhas Aqui Ganhando um pouquinho De dinheiro Mas É como dizer Aqui For fun Você pode Treinar Bastante Bastante Para conseguir As licenças Todas no nível Ouro Para desbloquear Um carro especial E tem o modo arcade Que eu também Tenho um vídeo Aqui Falando dele Específico Ponto a ponto Bem completinho Na descrição Então vamos conferir Aqui O clube bem Vou deixar rolando E é um super vídeo De dicas Bem curto Bem rápido Aqui para você Como prometido Bem curto também É você se inscrever No canal Dá um like Para fortalecer a gente E ter muito mais vídeo De dicas E eu vou Encerrando por aqui Um forte abraço E até mais E até mais